O nosso próximo convidado é um músico brasileiro, mas que optou por vir morar e trabalhar em Portugal. Chama-se Fernando Terra e participou na última edição do Museo Danças, onde surpreendeu pela qualidade. Agora acaba de publicar um CD que tem todas as condições para ser um grande sucesso. Fernando, bom dia. Bom dia. Finalmente no Etnias, não é? É verdade. Depois de vários convites, teres ido para o Brasil. Fui para a Inglaterra, depois para o Brasil. Férias, não é? Mais ou menos. Você está sempre de férias, cara. Não é bem isso. Eu consigo conciliar bem essa situação. As férias e o trabalho, não é? Porque geralmente é viajar, não é? E eu sou muito curioso, então eu, de um trabalho e outro, eu acabo fugindo um pouco ali do... Da rotina. Da rotina, é. Do compromisso. Claro. Foi nessa curiosidade e nesse gosto pelas viagens que vieste para Portugal, não é? Já lá há uns sete anos. Conta-nos lá como é que foi essa viagem até cá e porquê que vieste para Portugal. Não, foi assim. Foi muito rápido. Eu estava fazendo um espetáculo. A viagem foi rápida? A viagem foi um pouco mais demorada do que a decisão. Eu estava fazendo um espetáculo no Brasil, em teatro, que era o sítio do Picapó Amarelo. E alguém foi assistir, um ensinador assistiu. Com o Saci Perere? Não, eu fazia um personagem por acaso que era o Perereco, mas não era o Saci. Ah, ok. Mas então, eu fui convidado para poder fazer um espetáculo aqui em Portugal. Eu fiz. O espetáculo chamava uma história quase de verdade. E acabei ficando, depois desses três meses de espetáculo, acabei optando por ficar por aqui. Também por essa coisa da viagem, da Espanha estar aqui do lado, da Inglaterra estar aqui em cima. Europa, não é? Enfim, exatamente. Muito mais por causa mesmo da proximidade das outras culturas. Enfim, eu sou muito curioso e eu quero sempre saber. Até em relação aos sotaques, a essas coisas todas, eu sou muito mexilhão nisso tudo. Ô Fernando, tu és músico, mas também és ator, como acabaste de dizer. Veste-se para Portugal com uma peça. Como é que tu consegues conciliar essas duas vertentes artísticas? Músico e ator? Tem que ter um bocado de disciplina mesmo, não é? Para que aquela coisa não seja, olha mais um que canta, mais um que faz teatro, mais um... Que faz tudo. Mais um que faz tudo. É, se não fica... O Júlio não faz nada. É, exatamente. Foi o que as pessoas pensam. Acaba virando, ah não, é mais um farofeiro, não é? Aí pronto, não é bem o caso. Eu comecei a estudar teatro com 12 anos de idade e desde os 12 anos faço teatro profissional. Desde que eu terminei o meu curso, já emplaquei logo em cartaz em espetáculos. E musicalmente, desde os 11 anos, eu tinha uma banda que chamava Cisfinge, éramos quatro, eu era um dos mais velhos, eu tinha 11, e a gente andou fazendo muitos concertos.